Boa tarde. Boa tarde. É o início de visita do chefe do governo, Nuno Gomes Navián, acompanhado por ministro das Obras Públicas, ministro dos Transportes, ministro do Ambiente e ministro do Interior. Assim é que estão as obras aqui no Bissau Velho. Obrigado. Obrigado. Neste momento está a colocar os sinais de trânsito, como se pode constatar. Trabalho de desenho de curso. O grande Zidney. Oi, meu irmão, como é que estamos? Tudo bem? Ele é o assessor do primeiro-ministro. Assessor de imprensa. Olá, grande. Olá, grande. Sim, eu estou perdoando. Ministro do Ambiente. Vriatukasama 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 Amém. 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 Rua do Ministério do Transporte, alfândegas para as colinas de Boe. Mura de instalações de Amura. Amém. Rua do Ministério do eligibility de Amura. Amém. Amém. Obrigado. 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 Yeah. Para o ministro. Obrigado. 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 Aqui é o Palácio da República e essa avenida que não é finalizada para receber celebrações de 50 anos de independência de Guiné-Bissau. A obra está muito avançada, se não constatar durante o percurso. Ele colocou sinalizações, lâmpadas, para outras palavras iluminação. Muito obrigada. A banda chamo de a armazenagem de Bov nós estamos chegando para o interior as ruas dentro de Vizovic as ruas dentro de Vizovic máquinas de empresa que não fazem obras Vizovic na fase final de requalificação que dispensa qualquer tipo de adjetivo para qualificar as obras dispensa é que é preciso inventar palavras imagens da papel por si não está na para as ruas dentro de Vizovic ou para as ruas dentro dos para as ruas dentro dos A самый frio que me parece que eu vi Amém. 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 Eu vim de novo papai. Deve? Sim. Eu vim de papel para ele, ali menos, ele só. Só. Ei, eu vou fazer papel aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.